Pera lá, eu tô no lugar certo? Não, não tô no lugar certo! Ai, Nate! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo! 30 segundos, time, 30 segundos! Fala, galera! Beleza, beleza? Estamos aqui de volta com Yandere Escape Plus ou Yandere Plus Escape, acho que é Yandere Plus Escape, para a tentativa de denunciar esta Yandere assassina maluca psicopata que nos persegue loucamente. Tem um final do game em que a gente chama a polícia em cima dela e é isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá, time! Qual foi a chave que eu peguei? Um A? Só pra saber, né? Vamos saber. Um A. Um A, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Eu não te acho. Achei. Eu preciso achar a Mina, na verdade, estranhamente, porque a chave do diretor tá com ela, time. Deixa eu só seguir um pouquinho na coisa. Também não tem nada e aqui não tem nada. Tinha uma chave aqui em cima, eu não vi o tempo todo, porque eu sou uma pessoa que tem a percepção diferenciada das coisas. Eu não vejo só o que é importante, tá? Um C, eu falei? Disse, um C é quem joga mais, quem dá mais. Vem com a Mina. F. E. F. E. F. E. F. E. Foi. 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 Deixa eu pegar aqui. Peguei. Tchau. Tô pra cá. Primeiro eu preciso despistar ela um pouco, senão eu vou virar presunto parma. Foi? Eu imagino que tenha ido. Tá, vamos lá. A gente tem a chave, um C e a... Ué? E a chave do diretor. A um C é bem onde eu tô aqui. A do diretor é... A do diretor é... Vamos lá. Não é este. É a próxima, que a gente vira esquerda. Puta, ela entrou. Ai, ela entrou, time! Ela entrou bem onde eu tava querendo ir. Vê se pode um negócio desse. O que eu faço com você, Akane? Hã? E aí? Hã? Vai vazar? Obrigado. Menina, eu preciso de um pouco de espaço. A nossa relação não é tão próxima assim. Foi que nem com a nossa live ali de Saico Noitouca que a gente teve. Time, quem perdeu a live de domingo foi da hora. Vamos ter mais uma no sábado. Minha ideia, na verdade, é fazer lives de sábado e domingo. E agora? Ela vai deixar eu ir? Vamos lá. Time, eu vou ter que tentar... Eu vou tentar dar um olé nela aqui, tá? Eu vou dar um olé. Eu vou dar um olé. Eu vou dar um olé pra não tomar o danão. E aí eu volto lá depois. Uma outra hora eu volto. Ai, não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Calma, Bruno. Muita hora nessa calma. Ai, time, eu tô conando muito, time, eu tô conando muito. Daqui a pouco ela vai me passar a facosa. Ai, time, eu tô sem estamina. Ai, não, aqui não é bom, aqui não é bom, aqui não é bom, aqui não é bom, aqui não é bom. Bruno, o que você fez? Ai, Bruno, por que você faz isso? Por que você tá desesperando, Bruno? Você não é desse jeito? E aqui também? Aqui é... Ah, aqui dá pra dar um olé. Aqui dá pra dar um olé. Calma que aqui dá pra dar um olé. Tentar não tomar o danão. Foi. E esse cara, até o tempo que ele demora pra recuperar a estamina dele. É aqui, não é? Consegui. Ai, quem você acha, minha cara? Ai, quem você acha? Ai, minha filha. Ai, meu Deus. Eu não sei do que você tá falando, menina. Eu só sei que eu quero ir embora. Quatro minutos? Eu acho que tem que continuar, time. Eu não acho que ia ficar esperando só. Seria muito... O que é isso aqui? Hold tab? Ah. Dois. Não! Dois, sete, meia, 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 quatro. Ah. Tá bom. Tem nada. Três, cinco, oito, oito, meia, cinco. Peguei. Três B. Três B é bem aqui do meu lado. Ai. Ai. Ufa. Três B. Eu falei? Três B eu disse? Três B eu disse, time. Não, não. Beleza, vamos lá. É loucura. Eu não vou sair em contato e ver do meu lado. Eu não sou suicida. Ai, mentira. Mentira. Mentira, 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 mentira. Ah, eu não sabia. É, hit kill. Ai, time. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Ai, sou Connie. Tudo bem. Eu admito. Ou melhor, cadê ela? Calma. E, F, E, F, E. E, F, E, F, E, F, E. Foi. Cadê o diretor? Tá, eu tô do lado da sala do diretor, gente. Ah, mentira. O que que é isso? O que que é isso? Saico, saico. Já ia falar saico. Ai, menina. Vambora, vambora, vambora. Vamos na velocidade. Ih, rapaz, eu conei. Calma, eu vou ter que usar... Eu vou ter que dar um olézinho aqui nela. Tá isso. Tá aí. Opa, 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 opa. Ah, ela me viu. Ah, ela não viu, ela não viu, ela não viu, ela não viu. Eu acho. E aí, mina? Mina? O que que você tá olhando pelas frestinhas aí? Você não bugou, né? Eu espero. Maldita. Recupera essa sua estamina aí, rapaz. Que você tem que dar uma corridinha. Aqui, vai. Ui, para não. Calma. Achei o telefone. Oi. Aqui estamos de nós de novo. A polícia, mina. A polícia. Por que que eu trai ela? Calma, que agora é hit kill, galera. A gente tem que fugir. Oh, meu Deus. Eu fui pro cara errado. Calma. Ai. Esqueci disso. Não. É... 8, 7, 5, 0, 4, 8. Vai. Tá. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui também não. Aqui tem. 3B. Tá. 3B é fácil. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Calma. Não confia. Bruno, confia. Não confia nos seus instintos. Bruno, que eles não dão certo. Não confia que os seus instintos não são bons, Bruno. Vira pra direita. Eu tenho que voltar pra 3B de novo, time. Não deixa eu esquecer. Tá pegando tudo fogo. 2, 8, 5, 1, 7, 9, menos 5 segundos. Ai, cadê ela? Uau, 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 uau. Time. Não falta muito. Time. Não falta muito. 30 segundos. Time. 30 segundos. 30 segundos. Achei, 2B. Tá, que não tem nada. 12 segundos. 10. 10 segundos, time. 8 segundos. Eu vou esperar aqui. Vamos ver se aqui dá 3 segundos. 2 segundos. 1. Foi. Meu. Esse trampo todo pra chamar a polícia, ela não vem. Ai, meu caramba. Ai, meu caramba. Ai, meu caramba. Polícia, cadê você? Cadê a polícia? Ai, a polícia, time. Escapei. Escapei, escapei, time. Escapamos, escapamos todos os 3 finais de... É... Como que é mesmo? Yandere plus Escape. Conseguimos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se tiverem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele gostei. Pra quem perdeu, tá aqui a recomendação de Yandere Escape com um ending que eu duvido que você vai adivinhar caso você não tenha visto o vídeo ainda. É isso, time. Muito obrigado. Valeu. Falou.